Olá meu querido e minha querida, eu sou o pastor Denilson da Igreja Metodista de Itapema. Quero convidar você para um bate-papo comigo e o meu desejo é que você pense muito sobre o assunto que eu vou abordar hoje com você. Você agora é meu convidado, começa agora o programa Pense Nisso. Na semana passada eu falei sobre escolhas e consequências e quero trabalhar com você essa questão tão importante para nossas vidas. Há um pensador que disse a seguinte frase, você é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Outro disse, toda ação gera uma reação. Há também um ditado popular que diz, quem planta vento, colhe tempestade. Uma coisa é certa, se plantamos semente de milho, não poderemos jamais colher feijão. Olha o que diz o livro de Gálatas, tudo o que o homem semear, isso também ele se fará. E é aí que está o problema, pois quando escolhemos plantar ou semear qualquer tipo de semente, não podemos escolher qual tipo de colheita iremos fazer. Pare para pensar. O problema maior está no simples fato de que, quando eu planto, eu apenas semeio um grão apenas. Mas a colheita sempre virá em maior quantidade. Ou seja, uma semente gera muitas sementes. Pense nisso. Uma decisão gera muitas consequências. Deste modo, assim como nos dias de Adão e Eva, Deus ainda continua a reger regras e limites para a vida humana, com o simples intuito de fazê-los um ser livre, satisfeito e feliz. A transgressão desses limites e regras, a Bíblia define como pecado. Ou seja, o homem decide viver a sua própria regra e o seu próprio limite. É o que definimos como humanismo, onde o homem define o que é certo e o que é errado. Quando você olha para fora da janela da sua casa, o que você tem visto? Você se sente livre para andar livremente? Ou você se sente preso? Não podendo mais deixar o seu filho ir sozinho à escola? Sem poder viver, sem um seguro para o seu carro? Sem um bom plano de saúde? Você se sente livre ou aprisionado? Será que a quebra de algumas regras tem melhorado a vida humana? O tornando um ser melhor e confiável? Ou não? Será que existe um livro que nos ensina a tomarmos as melhores decisões e fazermos as melhores escolhas? A minha resposta para você é sim, existe. O nome deste livro é Bíblia. Tão verdadeiro e tão atual. Porque podemos mudar de tempo, de cultura, de costumes, de hábitos, mas o ser humano permanece o mesmo. O seu gênero não muda. A prova é o Criador fazer um manual de instrução para a sua criação. Fomos formados para depender de Deus em todos os setores, até nas nossas escolhas. Pensem nisso. Felicidade não é apenas um estilo de vida, mas é uma opção. Escolha ser feliz. Escolha ser livre. Escolha ser satisfeito. Sabe como? Obedecendo os limites. Eu tenho uma carteira de motorista, mas isso não me dá a liberdade de sair a toda velocidade pelas ruas e rodovias. Simplesmente porque eu tenho placas com limites de velocidade. Seguindo essas regras, eu sou livre para ir onde eu quiser. Isto é ser livre. É usufruir da minha liberdade. Pense nisso. Eu sou o pastor Denilson da Igreja Metodista de Itapema. Lembre-se, Deus não o fez para ficar prisioneiro das suas escolhas erradas. Ele te fez para você ser completamente feliz e realizado. Deus abençoe nesta semana. E pense nisso.